Salve meus queridos, o canal OGRP mais um vídeo pra vocês e pra quem não tá entendendo nada, no dia de ontem teve aí um confronto rapaziada que foi aí a gangue do Paulinho versus a gangue do Dogunhas, né? E esse confronto, essa guerra foi o que? Foi pra resolver a cor da camisa, é, quem ia ficar com a cor roxa, né? Já que tava tendo caô aí por conta da cor E o resultado foi o que? A gangue do Dogunhas, no caso os balas, acabou ganhando aí da gangue do ovo Ou seja, eles tomam o direito de usar a cor roxa Então o Paulo falou que no dia de hoje eles iriam escolher aí a cor da camisa, né? E aí ficou aí, né? A galera ali acabou escolhendo algumas cores pra mostrar pro Paulinho as opções E vamos então ver aí qual foi a camisa que o Paulinho resolveu então estar escolhendo pra gangue do outro Então se inscreve aqui no canal, deixa o like e com Deus é nóis, bora lá! Ai, se peidou todo esse peidou, esse boludo Se eu ver eu vou pegar, se eu ver eu vou sair, ai, ahhh, ahhh, cadê teu amigo, pô? Vem! É 2x2! É 2x2! É 2x2! É 2x2! É 2x2, né? É 2x2, tá? É 2x2, tá? Ah, tô beleza, tô beleza então Cadê? Manda o outro descer ali pra não puxar nele Manda ele descer, manda ele descer ali, ó Manda aquele de pé descer ali, ó Ainda, já é essa a gente faz, não perdeu pra ninguém não, garoto Manda o descer ali, pô! Quer chamar ele pra enlogar o Doutor Latam? Não, não, Lilo, é Lilo, é Lilo Calma, rapizinho, calma! É dupla de atacantes Bora, Lilo, dupla de atacantes Dupla de atacantes, só perde gol de cara isso sim, pô! Pede gol sem goleiro, pô! Pede gol sem goleiro, pô! Pede gol sem goleiro, pô! Porra, o que eu já fiz de gol eu tenho atuidade, porra! Nunca deu tapa na neve esse cara aí, pô! Porque tu tomou de gol, né? Nunca jogou bola na CDD esse cara aí, pô! CDD, joguei, foi Maracanã! Bora, Lilo, porra! Maracanã! Maracanã, porra! Porra, porra, vai! Bora então, vai rolar! Vai rolar então! Oi, 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 oi! E aí, qual vai ser, qual vai ser, qual vai ser, mano? Qual vai ser, vai rolar quando? Não, não! É, não sabe não, mano! É, mão, 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 vai pra lá, vai pra lá! Quando eu gritar que tá valendo, tá valendo, vai! Vai pra lá! Quando nós levantarmos, a mão tá valendo! Bora, 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 bora! Aqui já fudeu já, já se fudeu todo, já se fudeu todo! Calma, calma, não tem calma não, filho! Sai, sai, sai! Desce, desce e vai rolar o porradeiro! Desce e vai rolar o porradeiro! Ah! 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 Caralho, puxou o machado aqui também, cotonete! Aqui, cotonete, aqui! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Parou agora que já deu a merda! Parou! 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 Parou, rapá! Tá brincando! Aí, aí, galho! Cadê aí? Aí, aí, tropa! Ae, ajuda aí, ajudaria! Tomou! Tomou! Caralho! Iota, iota! Iota, até por que eu tô aqui sendo um paúl cAY! O Palmeiras não tem mundial! O Palmeiras não tem mundial! Não tem copinha, não tem mundial! Não tem copinha, não tem mundial! O Palmeiras não tem mundial! O Palmeiras não tem mundial! Não tem copinha, não tem mundial! Não tem Copinha, não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Não, não tem Copinha, não tem Mundial Ai Ai Cadê ele? Fica o outro lá também Fica o outro lá também Ai, tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá no Terrasse lá Não, vou lá no Terrasse lá Pra ele voltar Cadê? Manda o cara vir aqui Aí, doutor Aí, aí É, pra poeta Dá um tratamento aí Puxou o machado ele Puxou o machado descendo mano a mano Falei, falei Vou soltar um ferro então No teu espeito, que é o único que eu tenho Eu vou ser o piloto do bonde Viu? Esse menor que vai ter que passar Eu vou passar ele, entrega nas tuas mãos Vou tacar ele no meu chão Vou tacar Aí Vem cá, vem cá Então o plano que o Reggie teve aí Pra tá cobrando o ferrão, meu amigo Porra Eu chamo o demônio Mano, minha barriga tá doendo Ué, ué, ué Se ele matar tudo Só se nós apurrar ele no machado Não vai tá vazio né Desce, desce pé Desce pé Mano, você não sabe, viado Mano, esperar por quê? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, viado Esse cara... Mano, esse cara é um doente Mano, você é um doente, viado Você é um doente, viado Mano, você é um doente, mano Mano, você é um doente, viado Se fuder, Fabinho Caralho Que isso o que? Caralho Mano, o cu Não devolve o que? E aí, Ed? O cara tá batendo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, Lilo Vem pra cá Vem pra cá, Riro Riro, Riro Vem pra cá, Riro Fala Deu pra entender, já é, já é Viado, não é possível, não é possível Já é, já é Já é, já é Já é Oi Mano, acho que eu pego ele sozinho Mano, esse cara aqui tava me dando facada Então bora aí você então, seu viado Já é Bora aí você Bora aí você Eu e o cara Eu nem conheço esse cara Mas tu já deu dez socos nele Tu já deu dez socos nele É, velho É, mas tu deu Tu deu vários socos em mim Tu deu vários socos em mim, seu viado Pegou na crocodilagem, rapá Ficando maluco Não, bora, vambora então Vem cá então Vem cá então, Rodojo Vem o de marrom Mano Finge você dois que vai conversar com ele sobre a luta Puxa o machado e dá ele tem que ser sagado Vocês tão lerdão, mano Não, pode fazer isso? Não, pode Fala, peraí Mano Bizarro, mano Ó, faz o seguinte, então Vai ser dois de dois É, fala aí, rap E é isso Mas se você resolve entre vocês Mas, ô Ferro, mas peraí Eu vou ficar até dentro do carro pra eu não apanhar Ô Ferro, mas ó Tu tem que ver, mano Tu tem que ver também Que tu tá batendo Ó, olha isso daí, olha isso daí Não vou nem brigar Não vou nem brigar Não vou nem brigar É dois de dois Olha a Troia aí Qual foi a RP? Vai, cara Mas não, já morreu já essa desgrama Essa desgrama já morreu já Mano A Real sabe Sabe que você é um safado, mano Fala que não tem mundial Olha lá Olha lá Fala aí, eu safado Que isso? Pilantra Seu pilantra Que aí, que aí Qual foi, qual foi, qual foi Fala, filhão, qual foi, menor Filha da puta Mano, esses caras são os dois Eu não jogo mais Eu não entro aí nessa cidade nem a full Eu não entro nessa cidade nem a full Mano, não entro nessa cidade, pô Mano, eu não fiz nada Simplesmente, mas mano Eu vou virar um Paulinho louco, viado Amei, mano Eu vou marcar a cara de todo mundo, viado Mano, eu vou marcar a cara de todo mundo Irmão Que eu vou estraçalhar os caras Não tá escrito, irmão Caralho, irmão Não tá escrito, irmão Não tá escrito Então é isso, acabamos de ver Velho Que resenha, velho Muito bom assistir, tá ligado Quem assistiu ao vivo, tá ligado Foi muito gostoso Achei esse momento da live, entendeu E massa demais Ver o Henrique aí No complexo E velho O Ferrão não tem como Ferrão é muito resenha mesmo Ele tira qualquer um do sério Tá ligado Hoje ele provou que realmente Ele tira qualquer um do sério Mas enfim Ele vai ir maluco também, né De ter lançado aquela Dizendo que o Palmeiras Não tem mundial E não em Copinha Copinha Ele é só uma resenha, claro, né A gente conhece o Ferrão e tal A gente sabe que tem torcedor Que realmente não curte Fica maluco Eu vou, por exemplo Torço pro Palmeiras, meu amigo E se ele escutar falando Que o Palmeiras não tem mundial Ele fica louco, né Enfim O que eu torço também Não tem Que é o Vasco, tá ligado Então não uso o time nenhum Respeito E prefiro não brincar Prefiro não zoar ninguém Mas enfim O Ferrão é resenha também Então Só a resenha, tá ligado Sei que tem as pessoas Que vão assistir Então só explicar essa parte Mas Copinha tem sim Que inclusive O Andy que criou aí Pelo Palmeiras E foi eleito o melhor jogador Da competição Fio Olha que moral Então O moleque é chato, né Enfim, né Mas se mais eu entro Que no Complex Eu falo assim por aí Pô, atualmente aí Andy que É uma das promessas aí Do futebol brasileiro, né Então, pô O cara tem muita moral e tal O que mais bacana de ver É que ele leva tudo Na resenha do DRP, entendeu Às vezes eu vi com os comentários Ah, Andy que não sei o que Alguns falam deles Mas você entender, rapaziada Que o Andy que ele é resenhista De jeito, tá ligado Ele não tá nem pra nada Ele do DRP, resenha mesmo Ele xinga, ele fala E se a pessoa revidar Xingar ele Falar com ele Igual o Ferrão falou Ele vai levar na resenha, tá ligado Ele vai entender Ele não tá nem aí, pô Entendeu Isso que é massa que eu vi Então, algumas pessoas Não entendem aí Essa parte dele Que ele tá falando tudo Na resenha Ele não tá ligando pra nada Tá ligado Pode falar com ele Pode zoar Igual o Ferrão fez Que ele não vai ligar, né E massa demais O Red também Dando atenção pra ele, né Top demais Enfim Então, esse foi o vídeo Espero que tenham curtido Essa resenha aí Beleza O Ferrão aí Se deu mal Porque foi cobrado pelo Hendrick E fique com Deus Até a próxima Logo de RP Tamo junto I'm gonna do this on my own